Olá pessoal, a paz dos senhores jovens e adolescentes. Olha, um aviso muito importante para vocês e dos melhores. Próximo domingo agora vai ser sim o nosso culto de jovens e adolescentes. Então venham preparados para oferecer o melhor de Deus, tá bom? Apenas algumas recomendações. Traga máscara, vende máscaras, na porta higiene suas mãos, criancinhas não venham e idosos acima de 60 anos também não venham, tá bom? E vocês procurem assentar-se a um metro, um metro e meio, no máximo quatro pessoas por banco ao chegarem na igreja. Vai ser bênção, vamos adorar a Deus, vamos oferecer o nosso melhor. Venham preparados, ok? O Cássio vai estar na direção do culto, eu tenho certeza. Deus vai fazer coisas grandes e lindas em nosso meio. Em nome de Jesus, domingo, a partir das 19 horas, estaremos aqui na sede, no nosso culto de jovens. Venham e ofereçam o seu melhor para Deus. Até domingo. E orem, consagrem em favor do culto. Um abraço.